Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol Cobrimos qualquer oferta Fale com Daniel Cien Centro Incubador de Empresas de Marília Quarto Enquimap Encontro de Mecanização em Agricultura de Precisão O trabalho rural vem evoluindo A cada dia Novas tecnologias chegam ao campo E exigem mão de obra qualificada Neste contexto Jovens optam pelo curso de Mecanização em Agricultura de Precisão Na cidade de Pompeia A modernidade chegou ao campo E a FATEC Sujo Nishimura, localizada em Pompeia Oferece o curso de Mecanização em Agricultura de Precisão O curso de Mecanização em Agricultura de Precisão Ele tem duas grandes áreas Ele trabalha em cima de duas grandes áreas Que é a Mecanização Agrícola E a parte de Agricultura de Precisão A estrutura oferecida pela faculdade Impressiona Além de professores extremamente qualificados A parceria com grandes empresas Possibilita aos alunos Contato com o que há de mais moderno A FATEC conta com a parceria com a Fundação Sujo Nishimura E nessa parceria a Fundação entra com toda a parte estrutural Desde prédios, laboratórios, equipamentos Além disso, a FATEC junto com a Fundação Ela tem grandes parcerias com fabricantes de máquinas, de softwares A Jato é uma grande parceira da FATEC Fundação E entre outros fabricantes de máquinas agrícolas, equipamentos de agricultura de precisão Empresas de software E essas parcerias é que fazem toda a estrutura do curso Além das aulas teóricas, o diferencial são as aulas práticas Professor, o que é ensinado na prática para os alunos? É como você disse, além das aulas teóricas Os alunos têm a oportunidade de ver na prática como é que funcionam os equipamentos Por exemplo, aqui esse controlador eletrônico de pulverização Onde eles vão ter acesso às programações do computador Para fazer a calibração do computador Para que ele possa fazer a regulagem automática da pulverização Arthur vem de uma família que tradicionalmente trabalha com agricultura Aluno do quarto termo coloca em prática no seu dia a dia o que aprende na faculdade Expectativa é conquistar boa colocação no mercado de trabalho A expectativa minha é que, na minha opinião, tem bastante campo para trabalhar nessa área De mecanização e agricultura de precisão Graças ao aumento de produtividade devido a tudo que tem que se aumentar Mas engana-se quem pensa que o campo é coisa apenas para homens Garotas procuram o curso de olho no mercado de trabalho que cresce cada vez mais Por que você buscou por esse curso? Bom, eu busquei porque era um curso novo, né? Que a demanda de emprego era muito grande Aí eu prestei o vestibular, passei e hoje eu estou gostando, né? Estou vendo que realmente é isso Você acredita que a mulher tem espaço nesse mercado de trabalho também? Tem, tem espaço sim Hoje a FATEC está aumentando o número de mulheres Então eu acredito que tem espaço sim E para quem tem interesse em seguir por esse caminho As inscrições para o vestibular FATEC Pompeia estão abertas São 40 vagas para o período da manhã e 40 vagas para o período noturno Qual é o valor das inscrições? O valor das inscrições é de 70 reais E a inscrição é feita pelo site www.fatecpompeia.edu.br A seguir, consultor Daniel Alonso recebe concorrida premiação por perfil empreendedor E dizer, Cabral, que são esses reconhecimentos que nos motivam Música 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 Legenda Adriana Zanotto